Quando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar Pego meu violão, canto uma canção que já fez maluco se pôr a dançar Aquele doce que derrete a mente no desembaraço desse meu cantar Aquela morena de saia pequena com seus olhos grandes parece voar Hoje na natureza não importa a feira, dia de doideira e não de trabalhar Pisando descalço nesse chão molhado, deito do teu lado para relaxar Fazendo fogueira, sem era nem beira, deitado na esteira vendo o luar Vem!